Lembre, olhe a lua e relembre, Deixe antigas lembranças carregar em você. Se encontrá-la um jeito simples de ser feliz, Tudo irá então renascer. Lembre, olhe a lua e relembre, Lembre, quando a felicidade vinha me visitar. Ao sorrir, eu fazia a vida sorrir pra mim, O frio da manhã corta o ar, A noite vai se escondendo. Luzes vão aos poucos se apagando, E o dia já vem nascendo. Vejo nova aurora arraiando, Outra noite passando. Quantas mais vão passar? Vendo a aurora será tudo só recordação, Novos dias vão chegar. Vendo a aurora será tudo só recordação, E o dia já vem nascendo. Vendo a aurora será tudo só recordação, Raios de sol, pus de verão Flores vão se abrindo Nas lembranças desaparecendo No dia que vem surgindo Toque-me com o sabor das lembranças De antigas andanças Tempo bom que passou E quem saberá O segredo do que é ser feliz Hoje já raiou O segredo do que é ser feliz